Notícia internacional, mas que interessa quem mora na cidade de Assucena, no Vale do Aço. Um brasileiro de 43 anos foi condenado à prisão perpétua nos Estados Unidos. Ele é acusado de matar a ex-mulher a golpes de faca. O crime aconteceu no fim de maio de 2019. O Miguel Brás ao vivo tem os detalhes desse caso. Miguel, a vítima era realmente da cidade de Assucena, né? Exatamente, Saulo. Ela era de Assucena e tinha 41 anos. Olha só, Antônio Lucas, de 43 anos, foi considerado pelos jurados no julgamento por homicídio em primeiro grau. Esse tipo de condenação consiste em pena de prisão perpétua, ou seja, sem nenhuma possibilidade de liberdade condicional. Porém, a sentença do brasileiro, que se auto-representou no julgamento, só será divulgada no dia 7 de setembro, durante uma audiência. Ele matou a facadas a ex-namorada Cleucilene Alves da Silva, de 41 anos, no dia 31 de maio de 2019, em Worcester, em Massachusetts. Embora estavam separados, eles moravam na mesma casa que haviam comprado, mas já tinham intenção de vendê-la. As informações são de que o casal discutia e brigava constantemente. Porém, ficou comprovado que a real motivação do assassinato é que o homem não concordava que um casal dormisse na casa. A mulher era natural de Assucena. Antônio Lucas foi preso sem direito à fiança. E durante um depoimento, durante uma audiência, ele teria dito que matou a ex porque estava irritado com ela. O histórico é de que o homem é bastante agressivo. Saulo, eu volto com você. Obrigado, Miguel. Até daqui a pouco.